Música Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock trazendo mais um tutorial pra vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal aí pra fortalecer, beleza? Bom, vou explicar as melhores jogadas aí do Sub-Zero sem máscara na versão Ultimate Mortal Kombat 3 Super Nintendo, rapaziada. Acompanhe, compartilhe esse vídeo também pra galera poder aprender, valeu? Vamos aí para o tutorial, tamo junto hein rapaziada? Valeu, fui! Fala aí pessoal, beleza? Então, primeiramente eu vou cortar esse vídeo, tá? Vou fazer em várias partes. Nessa parte do vídeo eu vou mostrar como fazer as sequências básicas do Sub-Zero. Então vamos lá rapaziada. Primeiro, fazer o gelo reto, né? Baixo, frente, soco baixo. Tá? Esse daqui seria o primeiro gelo. O gelo de cima, tá? É baixo, frente, soco alto. Beleza? Agora, o outro tipo de gelo, que é o antecipado. Você aperta baixo, frente e já segura o trás, apertando soco alto, ó. Pra fazer esse daqui. É, agora o clone, né? Do Sub-Zero, que é um baixo, um trás e soco baixo. Certo? Bom, e a rasteira também, né? Do Sub-Zero. Você pode segurar a defesa, apertar trás, com soco baixo, chute baixo junto, tá? Ou pode ser sem defesa também. Você só aperta trás, junta o soco baixo, chute baixo. Beleza? Bom, essas são as sequências básicas aí do Sub-Zero. Vamos para a próxima parte do vídeo aí. Valeu! Lembrando, pessoal, que o Sub-Zero sem máscara, ele é muito utilizado contra personagens que não tem teleporte. Vou dar exemplo aí, contra os ninjas, tá? Não que ele não funcione contra o ninja, tá? Isso vai depender da sua estratégia. Mas personagens que não tem teleporte, fica mais fácil ainda de você usar o Sub-Zero sem máscara. Beleza? Bom, pessoal. Na próxima parte aí do vídeo, eu vou mostrar pra vocês quando e como vocês devem usar, tá? Os gelos do Sub-Zero e em relação a várias situações do jogo. Beleza? Então, bora lá pra última parte do vídeo aí. Valeu! Tamo junto, hein, rapaziada! Fui! Fala aí, galerinha! Bom, primeiramente eu vou mostrar os combos básicos do Sub-Zero sem máscara, tá? Bom, começando do chão. Você vai apertar dois socos altos, um soco baixo, um chute baixo, um chute alto. Segura atrás. Chute alto, tá? Esse é o combo. O combo de chão é menor que o combo no alto, tá? No alto, você pode dar um toque no chute baixo e fazer esse combo normal do chão. Vai dar 30% aí, tá? Tô mostrando aí como exemplo pra vocês. E o combo, no caso de perna, que você aperta dois chutes altos, um traço e chute alto. Ele fazer isso. Isso também serve pra causar dano ao adversário e também afastar ele pra você fazer as táticas do Sub-Zero também, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos supor o seguinte, tá? Eu tô pressionando aqui. Quando o adversário pular, nessa distância, eu vou ter que acertar o gelo antes, tá? Antes dele cair. Isso depende da distância que você faz. E ele é congelado. Isso é pra garantir que ele vai ser congelado. Que pode acontecer de eu mandar o gelo antes e ele não pular. Ou como também pode acontecer dele pular, né? Você mandar ele pular ou ele correr na sua direção. Por exemplo, tô pressionando ele aqui. Faço um soco alto, ó. Ele tenta correr na direção. Eu simplesmente faço o combo normal. Já tô afastando ele, entendeu? É só de eu manter uma distância ali. Esse personagem Sub-Zero pode ser tão forte como o Nightwolf, por exemplo. Isso vai depender da maneira que você utiliza cada personagem, tá? Legal. E o clone pode ser feito de várias maneiras, ó. Posso pular assim pra cima e mandar o clone. Então se ele pular... Por exemplo, mandei um soco alto, gelo reto, dois socos altos e rasteira no final. Eu posso fazer uma combinação, né? Igual eu tô mostrando como exemplo. O gelo reto, pessoal, é muito usado também. Você tá fazendo a pressão. Aí você quer mandar o gelo reto, ó. Ó. Você pode mandar ele assim. Mas você tem que ter cuidado o seguinte. Quando você... Dependendo do personagem que você utiliza. Por exemplo, o escudo do Nightwolf, ó. Ele pode refletir o ataque contra mim mesmo. Mas Lip Rock, tem como eu acertar mesmo ele fazendo o escudo? Tem, cara. Lembra que eu falei do tempo de jogo? Quando ele mandar o escudo, você espera um pouquinho, ó. Você simplesmente consegue passar o escudo dele. Mas você tem que esperar ele fazer, tá? Se ele fizer o escudo, por exemplo, você pode usar também o gelo no alto. Baixo, frente, soco alto. Por exemplo, você tá pressionando ele. Ele faz o escudo antes, ó. Você usa o gelo no alto e comba ele. Então, ele tem muitas... No caso, muitos recursos, né? No jogo. O Sub-Zero sem máscara, tá? Bom, falei do clone. Falei desse gelo no alto. Quando você tá pressionando, você faz o gelo. Ele pula pra cima, né? E pra trás ao mesmo tempo. Você consegue congelar ele, ó. Dessa maneira aqui, tá? Você começar justamente o combo de novo. Igual eu mostrei anteriormente, tá? É um gelo reto. E aquele outro gelo aqui, ó. Aperto baixo, frente, seguro pra trás e aperto soco alto. Dessa maneira. Ele evita qualquer ataque de frente. Uma ombrada. Ele correr pra cima de você e pulo alto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tô pressionando aqui. Faço o gelo, ó. Olha lá. Ele vai pra cima. Eu combo ele. Vamos tentar com uma ombrada, então. Vou fazer o gelo. Quer ver, ó. Ó. Ele mandar um chute. Ele vai tomar. Também. Ó. Olha lá. Tentou mandar uma ombrada. Se eu tiver pressionando ele. Ele tentar pular na minha direção. Tá? É pra isso daqui também que ele vai servir, ó. Dessa maneira. O gelo reto, ele não... Se o cara pular, ele consegue sair fora. Agora, esse gelo antecipado aqui. Se o cara pular, ele não consegue sair. Ele vai tomar o gelo. Simplesmente assim, pessoal. E você vai só completar o combo. Só que deu 43%. É por cento. Entendeu? E você pode variar. É. Você pode pressionar. No momento que você afasta ele, ó. Você já manda um gelo longe. Por exemplo. Afastei aqui, ó. Vou mandar um combo de perna, ó. Afastei ele. Ele tentou pular. Mandeu o gelo antecipado. Ele simplesmente vai ser congelado. Isso daqui é uma forma de defesa. Beleza? E no canto da tela, você pode brincar também. Você faz um soco, ó. Um gelo no alto. Um soco e gelo no alto. E manda combo. Dessa maneira aqui. Porque no momento que você está pressionando ele, ó. Se ele soltar um pouquinho a defesa. Tentar fazer um ataque. Ele vai ser congelado. E se ele tentar pular nas costas. Aí tem um gelo antecipado. É igual eu falei. Eu mando um soco baixo. Às vezes ele acerta um soco embaixo. E gancho, se for no canto da tela. E o clone pode ser usado no canto da tela também, ó. Se ele tentar fazer qualquer tipo de rasteira. Alguma coisa. Você manda o clone, né. No caso. Olha lá, ó. Se ele tentar mandar uma rasteira. Fazer alguma coisa. Então você pode sempre continuar pressionando ele no canto da tela. Porque se ele fazer alguma coisa, né. No tempo. Antes do... Do gelo sair. É do caso do cenário. Se ele esperar um pouquinho, ó. Olha lá. Até esse momento ele é congelado. Mas o tempo é o que determina, ó. O gelo sumiu. Ele já espera um pouco para poder, né. Tentar sair fora do gelo. Tá. É uma outra alternativa. Digamos assim. Então, é. Isso daqui são estratégias, pessoal. Que vocês podem utilizar. Sendo no canto da tela. Como também. Né. No meio da tela. Então você tem que tomar muito cuidado. É. Você sempre tem que estar variando. O seu jogo. E você pode usar qualquer recurso, né. A rasteira. Também, pessoal. Por exemplo. Ele mandou rasteira. Você pode quebrar em cima da rasteira dele. Ó. Pressionar. Manda uma rasteira. Afastou ele. Olha lá. Ele tentou pular. Aí você já. Aí. Esse lance aqui. É o seguinte, pessoal. Se você mandar. Mais de um gelo no alto. Tentar mandar. Você é congelado de volta. Toma muito cuidado com isso daqui, ó. Tá. Então não faz o gelo. Novamente. Bom, pessoal. É. Vocês. Precisam trabalhar. Esse lance do gelo. Do subzero. Da rasteira. E também. Né. Como vocês podem. Trabalhar o carapanche. Né. Uma técnica que eu passei aqui. No canal. E eu vou passar na descrição desse vídeo. Pra vocês treinaram o carapanche. Que são socos. Cancelados com defesa, né. Pra fazer pressão. E pra usar também. A defesa junto com a pressão. Tá. Pra sua defesa. Enquanto. O ataque, né. Porque. Tem momentos. Que a melhor defesa. É o ataque. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Do tutorial, tá. É. Um inscrito tinha me pedido aqui no canal. Pra fazer desse personagem. E eu resolvi fazer hoje. Beleza. Então, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Tamo junto, hein. Um abraço pra todos aí. Fiquem com Deus. Valeu. E aí